Música Eu gostei demais dos eventos que eu participei, eu tive a oportunidade de participar do Echar Sabe E há dois anos atrás eu participei desse mesmo evento E eu vi que a melhoria foi muito grande, principalmente neste modelo de evento Ou seja, quando a gente coloca palestras, painéis, discussões Ele passa a ter uma forma mais interativa, umas apresentações menores, outras maiores Ou seja, não fica aquela coisa sempre igual Então eu vi que a gente tem muita interação, a gente tem um grupo de WhatsApp As pessoas motivadas, participativas, respeitando o tempo, respeitando a pergunta dos outros Então eu acho que, e o conteúdo é muito rico Então eu tenho certeza que as pessoas saem daqui com muitas ideias Com muitas possibilidades de ações E eu acho que é um evento que teve um sucesso muito grande Música A primeira vez que eu participei de um evento da IBDMI E eu achei muito rico a troca de informação O conteúdo é relevante e o networking é bastante interessante Então eu acredito que a gente vai participar nos próximos tempos Música 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 Essa é a minha primeira vez na IBDI Eu achei um fórum mais restrito, com menos pessoas Muito agradável, é mais interativo, é mais interativo do que fóruns com grandes plateias As palestras, os temas que foram colocados, a forma de debate também é muito bacana Então é um fórum que a gente sai com uma riqueza de conhecimento de práticas reais E não somente conceituais, muito boas Eu saio com uma bagagem e um dever de casa muito grande aqui De colocar agora em prática, boas práticas que eu tive aqui hoje Experienciando com os colegas Música Música